Música 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 Agora já tá Música Olha Os homens perigo Música 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 Agora o piloto sou eu, de novo Música Música Minha coleção de chaveiro Vai pendurar daqui Pra não acabar a indivisão E o sinal abriu Vamos nós Seu Zé Tá doido? Ave Maria, escute Acabou minha carreira E vamos parar em mais um sinal Aquele cara naquela hora Tava nem conseguindo dar saída no carro Ai meu Deus Nem saindo ele tava conseguindo Não é o motorista mesmo, né? O carro não Ali o problema é outro Ele deve ser não Ele dando saída e o carro querendo estancar Estancar, estancar E ele sem conseguir dar primeiro Meu Deus E aí Sem Mentira Nota sem pra copiloto Não, sério Sério, foi ótimo Cada vez melhor Não Não Presta aí Presta aí Presta aí Presta aí Presta aí Presta aí Não 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 O que é isso? Grande hotel E o melhor sorvete Quando eu estacionar eu mostro como é o melhor sorvete Se puder filmar né, eu não sei se pode E a gente também não sabe se o ônibus vai sair legal E é fácil E veio uma motozinha legal aí atrás Só não sei qual é A NC que eu acho É um NC Chegamos no sorvete Só tem uma vaguinha pra estacionar Só tem ali né, só tem vaga aqui né Não é? Vamos lá mais na frente O indivíduo nem passa nem deixa eu passar Olha que dá E vamos nós tomar sorvete E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.